O presidente Lula conversou hoje com o emir do Catar, Tamim Altani, sobre o conflito na faixa de Gaza. Ambos concordaram sobre a importância da abertura de um corredor humanitário e da libertação de todos os reféns. Ressaltaram a necessidade de um cessar-fogo e os perigos de uma escalada no confronto. Lula destacou o papel relevante que o Catar tem desempenhado nas tentativas de mediação entre Israel e o Hamas. O presidente também manifestou sua preocupação com a situação de brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza à espera de repatriação. Falou sobre o plano de evacuação que conta com uma aeronave presidencial que já está posicionada no Egito. Desde o início do conflito, o presidente Lula manteve contato com os presidentes de Israel, da Autoridade Palestina, Irã, Egito, Turquia, França, Rússia, Emirados Árabes e do Conselho Europeu.